Cristo Redentor, que calor é esse? Eu tô começando a achar que a gente tá no inferno, olha esse calor, menina. Ou no Nordeste, ou dentro da Chana da Spencer. Que que nojo, Arya! Hum, eu gostaria de tá lá. Minha Chana é bem lavada quando eu sou um baby shampoo. Eu já tô cansada de ver Chana na minha frente, vamos trocar de assunto? Pelo amor de Deus! Que chiclete é esse? Dá uma louca, menina! É, rindo de nervosa. Você vai passar o gilete aí em mim? A Nicole vai falar o de mel com a gente. Vá pro inferno, Ezra, eu vou rodar a baiana aqui com você, hein? Era piada, amor, claro que eu não vou levar ela. Já tava preparada pra dar um playblade na sua cara. Vocês vão ser coroinha, tá? Oi? Amor, essas crianças tá passando, é fome, viu? Não dá muita comida delas não, amor, porque ela vai acabar ficando igual a Hannah, tá? Vem aqui, Josefina, sai, tá vendo? Já tá gordo, não tava nem saindo do carrinho. O nome dele é Elza. Mas ele não é homem. Ele é travesti. Arrasou, mulher. Elza, olha seu pai aqui, viu? Elza, para de ser malcriada que eu te devolvo pro abrigo. Ela é assim mesmo, tá? Só você dá uma zoambada na cara dela que ela para. Suas amigas não são todas loucas? Cala a boca, menina. É só minha opinião. Eu vou te tacar essa caneca na testa. Sim. Espera aí, Larissa Manoela. A sua testa é tão grande que talvez a Hannah Beck afiou seu gilete nela. Volta pra chiquititas. Ei. Opa. Você é a nova mona? Epa. Se você fosse a expensa, eu mandaria você chutar essa mãe em outro lugar, porque iria caber. Mas você tá fazendo a Alison. Miga, eu tenho que te contar cada coisa do hospício, é cada babado, cada gente louca. Ou, eu soube que você foi o prospício de American Horror Story na segunda temporada. Quem que fez isso tudo? Foi a ideia da Spencer. Se você falar Spencer de novo, eu te conto na saca, viu? Hannah, eu já não gosto mais do traficante. Você vai sentar longe da Spencer. O que é isso? Mendigos. Meu amor, a Cracolândia mudou ali pra trás agora. Ui. Mendigos com prostitutas. Não acredito que a carne acabou. Você vai me dar a sua, tá, Caleb? Vamos tomar catuaba. Alguém quer comida? Hannah? Não, tô de regime agora. Tem pudim. Não, menina. Se eu comer mais um azeite, eu não explodo. Tem calda. Eita, eu vou é comer sim. Peraí, amiga. Nossos amigos estão todos colando a Xana e nós aqui, jogando esse joguinho. Pelo menos eu vou ser safada do último episódio, sabe? Já fui safada a série inteira mesmo? Vamos aproveitar que a criança tá com a babá e vamos pôr o pão na chapa. Hannah, nós temos uma vida boa. Pô, pra que você quer ter filhos agora? Que obsessão é essa, mulher? Nós vamos ter um filho. Até a Aria sonhar, a Emily já tem sua mulher. Eu vou ter filho. Aria. Meu casamento, ele foi todo pro saco. O que que você quer fazer? Eu acho que eu quero fugir só. Vocês acham que eu consigo passar pelo bueiro? Ele não pode ficar sabendo. Eu acho que você passa em qualquer buraco pequeno, amor. É. Ai, que merda. O que que foi, minha anã? O que que tá acontecendo? Me diga. Até a Emerson embuchou, sabe? E eu não vou poder. Como assim? O médico falou que eu sou muito pequena pra ter bebê. Aria. Eu vou roubar o da Aria. Nossa, a água tava quentinha. Que cara é essa de susto? Vocês viram um fantasma? O que aconteceu? Não, eu pensei que você tinha fugido. E dadá louca de novo. Eu quero roubar as roupas dela, a casa dela e o macho dela. Eu quero tudo que ela tem. Você não é irmã da Hanna pra roubar nada. Mas eu vou roubar os homens. O que a Mona tá fazendo aqui? Você tá louca? Eu vou deixar o xingo com vocês, garotas. Hanna, você comeu quanto pra tá esquecida assim? O que ela tá fazendo aqui? Ela só vem comer uns petiscos. Daqui a pouco ela vai embora a área. Pelo amor de Deus, tem comida pra mais de 300 pessoas aqui. Deixa eu comer um pouquinho. Na primeira oportunidade, ela vai atrapalar todo mundo aqui com um carro. E daí, minha filha? A gente vai ficar... Vai ficar viva do mesmo jeito. Eu não tô viva aqui. Mas seu peso amorteceu a queda. Emine, você quer colocar o... O pão com pão comigo pelo resto da sua vida? Com certeza. Você comeu pernil? Sim. Sabia. Tava com cheiro. Cansei de bancar a santa. Me pega, me usa. Me chama de piranha. É aquele famoso ditado. Um tapinha não dói. O que? O que que tá acontecendo? Eita! Deus me defenderá. Eu vou arrebentar essas correntes. Tá achando que é o Hulk, meu amor? Tá achando que é o Hulk, meu amor?